E nesse vídeo, a minha opinião após oito meses com o Amazfit Bip 3 Pro, finalmente esse produto se tornou interessante. Na descrição tem o link de review dele, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram com cupons e promoções, além do link da promoção no canal. Aí embaixo você pode ganhar vários smartwatches, Xiaomi, Amazfit e tudo mais. Vamos lá ao que interessa. Se você assistiu o review desse produto, como eu falei, o link está aí embaixo, você vai ver provavelmente lá pelo final do vídeo, eu comentei que era um bom produto, ainda é um bom produto, claro, mas que o preço dele era fora da realidade e isso refletiu nas vendas. Vendeu um pouquinho, o Bip 3 vendeu um pouco melhor porque tinha um preço um pouco mais interessante, mas ainda assim não vendeu tanto quanto esperado. Dois motivos, o preço, os dois modelos, não era um preço tão atrativo e principalmente por terem deixado aquela tela transflectiva. A galera que é fã da linha Bip gosta muito daquela tela transflectiva. Essa tela transflectiva não tinha muito o que fazer, mas o preço sim, com o tempo poderia melhorar e poderia tornar essa linha mais atrativa. E agora esse modelo, o Bip 3 Pro ficou bem interessante porque ele custa aí metade do preço, até menos que isso, em relação ao preço de lançamento. No lançamento ele custava aí quase R$800, era uns R$750, R$760, era bem caro mesmo. Com esse preço aí você comprava quase um top de linha ou um intermediário bem premium. Hoje em dia também você consegue comprar algo assim. Então realmente é um produto que veio muito caro, fora da realidade, e hoje sim está valendo bastante a pena porque ele traz o GPS que o Bip 3 não traz. É um produto bem interessante. Mas no final eu comento outras questões também, outros modelos que você pode levar por esse preço. São várias variáveis, mas enfim. O que acontece? Esse Bip aqui é o Bip com a maior tela até hoje. A tela não é gigantesca, nossa que tela gigante, mas a tela é grande para um Bip. Se não me engano é 1.69, é uma tela grande para a linha Bip. Bip sempre teve tela pequena. Não é tela transflectiva a mais, é um LCD com boa qualidade, mas não é mais a tela transflectiva. É o melhor Bip até hoje em termos de acabamento. Realmente o acabamento dele é superior aos demais. É, utiliza um plástico um pouco melhor e os encaixes, os arremates são melhores, tá? Você tem aqui o botão central, que acredito que seja de metal, parece bastante com metal. Um botão bem bonito, uma textura muito agradável. Tem aqui um desenho bonito, é plástico, mas é um desenho bonito, é um desenho bacana. A pulseira também é a melhor pulseira Bip até hoje. A pulseira tem um desenho, ela tem essas linhas aqui, deixa eu focar melhor para vocês. Tem essas linhas aqui que ficam bem agradáveis aí no visual, bem interessante. Passador único, mas na conta do passador também tem os riscos. O fecho é de plástico, mas é um plástico bom, um material bacana, assim como o acabamento do produto. A parte de baixo tem esse desenho interno, que deixa a pulseira mais trabalhada também. E ainda tem essa textura muito top no centro, sensores bem alinhadinhos. Olha que bacana que é o jeito que os sensores ficam alinhados, né? Bem legal. Carregamento magnético, uma textura muito boa em volta. Realmente é o melhor Bip até hoje em termos de construção, acabamento. Ficou bem legal. A pulseira é removível. A pulseira tem aquele estilo que ela vem bem debaixo do relógio, né? Tem algumas pulseiras que vem mais no meio aqui, um pouco mais alta. Então eu gosto desse estilo aqui de pulseira, desse estilo de encaixe. Lembra o watch da Xiaomi que tinha esse esquema aqui. Então realmente ficou bem interessante, tá? Tá caprichado. Bom, com o smartwatch no pulso, ele é bem agradável. É realmente o melhor Bip também nessa questão. É o que eu mais curti tá hoje na questão do encaixe aqui no pulso. Ele é bastante ergonômico e graças a esse design diferente, falei pra vocês, a pulseira saindo aqui de baixo, normalmente traz uma ergonomia melhor. No Xiaomi Mi Watch RLS era assim, era fantástico. Então a caixa fica um pouco mais alta. Você sobe a caixa um pouco e dá uma sensação muito boa. Realmente é um produto que veste muito bem. Muito confortável também, a pulseira é sensacional. A textura embaixo é mais trabalhada. É um produto bem agradável pro dia a dia. Tem aquela característica Bip, muito leve. Realmente muito leve e isso também traz um conforto legal. A tela, né? Não é AMOLED, não é tela transflectiva, é uma tela LCD, mas é uma tela boa. Uma tela que agrada. Não é aquela tela que você fala, nossa que tela incrível. Mas também não é aquela tela que você fala, nossa que coisa ruim, poderia ser melhor. Não, é uma tela boa, no geral agrada pelo preço que custa hoje. É uma tela que, você fala assim, bacana. É uma tela legal, uma tela que não decepciona, mas também não te deixa de boca aberta. Tá na média, tá bacana. Ângulos mais complexos, você consegue uma visibilidade legal. É um relógio interessante em termos de tela. O brilho tá no máximo, vou deixar um pouco mais fraco, é tipo um pouquinho em cima do médio. Que é o brilho que a gente vai usar. E, no geral, dá conta do recado. Ok? Então é um relógio que tem um conjunto interessante. Bom, vamos lá pro sistema. Rastro pra baixo aqui tem os atalhos. Pra cima tem a parte de notificações. É um sistema bem parecido com os modelos mais top da marca. Do lado você tem os resumos, funções rápidas. Bacana. Segundo apertado, troca o watch face. Aperta o botão lateral, acessa todas as funções. E aí você tem o monitoramento automático de várias coisas. Se não me engano, são mais de 100 modos de atividade física, tá? Com 5 ATM e GPS desse modelo. Então bem completinho, bem legal. Monitoramento do estresse, respiração, ciclo. Tem aqui um sistema de agenda. Bacana. Configurações também é bem completinho. No review eu explico bem as configurações. E você tem algumas funções extras aqui embaixo. Também bem completo, bem legal. O sistema é fluido, é agradável. Então o relógio show nesse sentido. Oferece também sensores com uma precisão boa. Pra faixa de preço dele hoje, realmente, você vai estar bem satisfeito com os sensores. Com o preço que ele custava antigamente, provavelmente você ficaria um pouco satisfeito. Porque pelo mesmo preço você levaria algo bem mais preciso. Mas pelo preço de hoje está excelente. Entrega uma experiência agradável aí pra fazer uma atividade física. Pra fazer monitoramento da saúde e tudo mais. Realmente você tem uma boa quantidade de modos de atividade física, tá? Bem interessante. Só não recordo se são mais de 100 modos ou se é tipo assim uns 70 ou 80 modos, tá? Não me recordo exatamente. Mas o link tem embaixo de compra lá no site. Ele fala exatamente quantos modos são, tá? Mas, enfim. Questão de bateria e certificação. Já comentei se certificação 5ATM é muito bom. E bateria melhorou bastante. Na versão anterior, BPU, você tinha 9 dias. Aqui você tem até 14 dias de bateria. Que é excelente mesmo. Claro, isso é um uso mais tranquilo. Só modificações, monitoramento de batimentos. Se for uso intensa com GPS. GPS consome muita bateria em qualquer relógio. Então você coloca aí uns 3 a 5 dias. Se for um uso moderado, né? Meio do caminho aí. E assim vai. E pra fechar, vale a pena ou não vale a pena? Ao meu ver, esse relógio aqui tem duas grandes questões. Uma foi resolvida. Qual que é a grande questão? Preço. Isso foi resolvido. Show. Preço hoje é fantástico. Muito bom. E a segunda grande questão. Alexa. Que na versão anterior, BPU, você tinha Alexa. Aqui você não tem. Então é um grande pênalti. Realmente é uma grande perda. E eu acho que esse é um dos grandes motivos pra essa linha não ter feito tanto sucesso. Ter perdido a Alexa. Porque na versão anterior você tinha a Alexa. E a versão anterior ainda é vendida, né? Então a galera acaba optando pela BPU, BPU Pro, por ter GPS, por ter Alexa. Na verdade por ter Alexa, né? Mas enfim. Então, essa é a grande questão. Se a Alexa não te incomoda, eu não uso a Alexa. Show. Pode ir. O relógio tá bem legal. Tá bem interessante. Tem GPS, tem tudo. Tem boas funções. Vai agradar bastante. Não. Eu preciso de Alexa. Eu quero Alexa no meu smartwatch. Então eu recomendo que você vá no GTS 2000 nova versão, que é excelente também e tem GPS. Podendo gastar um pouco mais, tem o GTS 2e, que tem Alexa. Podendo gastar um pouco mais ainda, tem o GTR 2 nova versão. E podendo gastar um pouquinho mais, tem o GTS 4 mini. Desses todos que eu comentei, o único que vai ter memória interna para músicas é o GTS 2 nova versão. O restante não tem, mas eles são todos muito parecidos em termos de funções. O grande diferencial do GTS 2 nova versão, perdão, é essa questão da memória interna. Então, você tem aí relógio de várias faixas de preço com Alexa. E aí vai do seu bolso. Ou do seu gosto, ou do que você está disposto a investir. Às vezes a pessoa até pode comprar, por exemplo, um GTS 4 mini, mas não faz sentido gastar essa grana. Com o GTS 2 mini já vai ser o suficiente. Igual eu trouxe conteúdo do GTR 2 nova versão tempos atrás, e pessoas comentaram, ah, eu poderia comprar um GTR 4, o GVU GTR 4 é fantástico, é muito top mesmo, mas o GTR 2 nova versão já me atende. Então é isso. Às vezes a pessoa vai gastar muita grana, não é lógico que nem vai usar todas aquelas funções. Então, tem que avaliar bem as questões, ok? Na descrição tem o link de review dele. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhada lá. É um produto que eu recomendo, vale a pena. Só essa questão que eu falei da Alexa, tá? Tirando isso, show de bola. Links aí embaixo, fico por aqui, e até o próximo vídeo.